Oh não pessoal, a bomba do Duende Verde apagou a cor dos super heróis. Você pode ajudar a colori-los com a cor correta? Primeiro vamos ver o Homem-Aranha. Qual a cor correta? Eu vou escolher a cor verde. Oh não! Vamos pra segunda chance então. E aí, você sabe qual a cor cor correta? Se você visse vermelho, pensou como eu. Dessa vez eu vou tentar o vermelho. Então agora vamos tentar o Capitão América. Qual a cor você acha que a gente deve escolher pra ele? Se você disse o azul, pensou como eu. Então agora só falta o Fortão no Hulk. Qual é a cor do Hulk, pessoal? Se você respondeu verde, você disse certo. Muito obrigado galera, nós conseguimos salvar os super heróis. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!